Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para o último bloco da nossa série especial 180 Anos do Juízo. Iremos responder mais duas questões e encerrar. Nós queremos agradecer você por ter acompanhado até aqui. Muito obrigado. E em relação a comemorar o juízo, eu não gosto muito dessa expressão, porque, afinal de contas, se temos 180 anos de juízo, quer dizer que não completamos a obra. Nós estamos atrasados e o comportamento do povo de Deus tem postergado a volta de Jesus para uma época que os pioneiros, no início dessa mensagem, jamais imaginariam. Que nós possamos nos empenhar em pregar as três mensagens angélicas, em estudar esse assunto e saber dar contas, saber explicar a nossa posição sobre esse assunto. Eu gostaria de lançar aqui um tópico para o irmão Anderson responder. Anderson, alguns criticam a teologia adventista, dizendo que os 2.300 dias se cumpriram no governo de Antíoco Epifânio. 2.300 dias são mesmos simbólicos? Por que não poderiam ser literais? Muito bem, é verdade. Muitos criticam a mensagem adventista do sétimo dia, a interpretação adventista das profecias de Daniel, e em particular de Daniel capítulo 8, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, argumentando, eles argumentam, os críticos, que as 2.300 tardes e manhãs não são um período simbólico, que as 2.300 tardes e manhãs não se completaram em 1844, como nós temos dito. E afirmam que as 2.300 tardes e manhãs têm a ver com o reinado, o governo do rei da Síria Seleucida, Antíoco IV Epifânio. Para contextualizar aqui, para você se situar melhor, lembre-se do seguinte, lembre-se da estátua de Nabucodonosor, ou dos quatro animais de Daniel capítulo 7. Ali nós temos uma sequência de quatro impérios, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego Macedônico e Império Romano. O Império Grego Macedônico foi fundado, pelo menos na sua grande extensão, por Alexandre o Grande, o grande conquistador Alexandre, o maior conquistador da história. E Alexandre o Grande morreu jovem, ele morreu com 32 anos de idade na cidade de Babilônia, ali no atual Iraque. Na época não existia o Iraque, mas é só para a gente situar onde ficava a Babilônia. E quando ele morreu, o grande império grego, ou Império Macedônico, a gente fala grego Macedônico porque, na verdade, aquele império era governado por Macedônios. O Alexandre era da Macedônia, que fica ao norte da Grécia. Então, quando ele morreu, esse grande império grego-macedônico foi dividido. Ele foi dividido em quatro partes, entre os generais de Alexandre. Cassandro, Lisíma, Coptolomeu e Seleuco. A Síria ficou sob o comando de Seleuco. E houve ali os sucessores, que eram os descendentes de Seleuco, do general Seleuco. Os descendentes de Seleuco recebiam os nomes de Seleuco ou Antíoco. Então, houve Seleuco I, houve Seleuco II, houve Seleuco III, houve Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, até o Antíoco IV. E Antíoco IV, ele resolveu implicar com os judeus. Por quê? Porque ele foi o primeiro a querer forçar uma população a seguir a religião pagã. Eu só queria fazer uma pausa e situar os nossos ouvintes no período grego antes de Cristo, antes de Jesus. Só esse ponto. O império grego-macedônico, ele começa ali nos anos 300. E Antíoco IV, o quarto epifônio, está nos anos 170, 160 antes de Cristo. Quase na época em que o império romano vai ter a proeminência. É, quase não, é praticamente a mesma época, né? E então, Antíoco IV, epifânio, ele resolve forçar os judeus a seguirem a religião griga. E isso resulta em perseguição. E ele também profana o templo de Jerusalém. E por causa disso, muitos teólogos, através do tempo aí, entendem que as profecias de Daniel se cumprem com aquilo que Antíoco e Epifânio fez. Mas as coisas não são tão simples assim. Várias especificações da profecia, claramente, indubitavelmente, objetivamente, de maneira objetiva, não se encaixam com a história de Antíoco IV, epifânio. Mas nós não temos como nos aprofundar nisso. Isso é um assunto longo. Daria uma série. Daria uma série de estudos isso. Série especial Antíoco IV, epifânio. A gente teria que gastar alguns vídeos aqui para discutir e discorrer sobre todos esses pontos. Mas o Tiago pergunta especificamente sobre as 2.300 tardes e manhãs. O templo de Jerusalém foi profanado por Antíoco e Epifânio, que mandou paralisar os serviços do templo e mandou que erguessem, em cima do grande altar dos holocaustos, um pequeno altar, é um altar sobre o altar, um altar em cima do outro altar. Um pequeno altar em cima do grande altar dos holocaustos, porque o altar dos holocaustos era grande, tinha uma rampa para os sacerdotes chegarem até o seu topo. Ele mandou que erguessem, em cima desse altar, um pequeno altar dedicado ao deus seus, o principal deus do panteão grego, o principal deus dos deuses da Grécia, e ali oferecessem carne de porco. Então foi uma profanação do templo de Jerusalém. Mas se vocês lerem com atenção o que está ali escrito no primeiro livro de Macabeus, no capítulo 1 e também no capítulo 4, os livros de Macabeus são os que contam essa história, dessa interação de Antíoco e Epifânio com os judeus. Vocês vão ver, e também Flávio José fala isso em Antiguidades Judaicas, que o tempo em que o templo ficou profanado foi de três anos. Três anos. Aí, se você pegar 2.300 dias, 2.300 dias dá um pouco mais de seis anos. Encaixa. Para tentar encaixar, o que é que os teólogos que defendem que a profecia se cumpre com Antíoco e Epifânio fazem? Exato. Dividir os 2.300 pela metade. Eles fazem o seguinte, eles dizem, olha, essas 2.300 tardes e manhãs são, na verdade, 2.300 sacrifícios da tarde e da manhã, porque todos os dias no templo de Jerusalém, o santuário terrestre, havia o acostumado sacrifício. Um cordeiro era morto e era oferecido pela manhã, e um cordeiro era sacrificado e oferecido pela tarde. Era o acostumado sacrifício, também chamado de contínuo holocausto. Então, eles dizem, então, eram dois sacrifícios por dia. Essas 2.300 tardes e manhãs, na opinião deles, se referem a esse sacrifício, são 2.300 ofertas, ou 2.300 holocaustos. Se cada dia contamos dois holocaustos, e se ali eu estou contando 2.300, e cada dia tem dois, eu vou dividir pela metade, e vou ficar com 1.150 dias. Exatamente, 1.150 dias. O problema é que nenhum deles, nenhum, zero, zero total, nenhum teólogo, nenhum escritor, nenhum autor, nenhum palestrante, nenhum historiador que defende essa ideia, consegue encaixar 1.150 dias com o período da profanação do Templo de Jerusalém. Não dá, não encaixa. Então, essa situação cria um desafio aos oponentes da mensagem adventista. Não somos nós que desafiamos, nós não estamos aqui para desafiar ninguém a andar, nós temos uma mensagem solene para dar ao mundo. Mas a própria tese deles cria um desafio para eles. O desafio de mostrar que esses supostos 1.150 dias se encaixam no período documentado da profanação do Templo de Jerusalém por Antigo Epifânio. E as datas não batem, não se encaixam. Definitivamente não se encaixam. Ou seja, os 2.300 dias é um período muito amplo para se encaixar com o Antigo Epifânio. E aí eles tentam reduzir pela metade para aproximar, mas mesmo assim não conseguem um início e um termo adequados. É. Agora, além disso, além do fato da constatação de que 1.150 dias não se encaixam com o período histórico registrado, documentado da profanação do Templo de Jerusalém por Antigo do Quarto Epifânio, existe um outro ponto, que é o seguinte, Daniel capítulo 8, versículo 14, não tem a palavra sacrifício, não tem a palavra local. Então eles estão incluindo uma palavra. Eles estão acrescentando, porque o texto é claro. O texto de Daniel 8,14 diz, ele disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O texto fala até 2.300 tardes e manhãs. Não fala até 2.300 sacrifícios da tarde e da manhã. Não diz. e nós estamos proibidos, eu, você, todos nós estamos proibidos de acrescentar termos à Bíblia. Nós temos que aceitar a Bíblia do jeito como ela está. E o texto diz, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mas existe mais, Tiago, existe algo além disso. Eles argumentam, como eu já falei, que essas tardes e manhãs se refere ao sacrifício que eram feitos todos os dias. Mas com qual evidência? Eles acham que tem tudo a ver, porque o Daniel 8 fala do santuário, fala que o chifre pequeno ataca o santuário. Porém, existe uma barreira intransponível para essa ideia. É que na Bíblia hebraica sempre que se fala do contínuo holocausto ou do acostumado sacrifício, sempre, em todas as ocorrências, sem exceção, não há nenhuma exceção, zero de exceção, todas, 100% das ocorrências. A terminologia hebraica é do sacrifício da manhã e da tarde. É sempre assim. É o sacrifício da manhã e da tarde. Nunca se fala sacrifício da tarde e da manhã. Sempre se fala sacrifício da manhã e da tarde. mas Daniel 8,14 diz, ele me disse até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aí não dá certo. Aí eles não conseguem uma evidência para apoiar a ideia de que tarde e manhã se refira a sacrifício. Não. Agora, onde é que existe essa sequência tarde e manhã? Somente em Gênesis 1. Somente aqui em Gênesis 1. Em hebraico é o Erev Boker. Exatamente. Tarde e manhã. Erev é tarde em hebraico e Boker é manhã em hebraico. Então, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 5, teria como ler para nós, Tiago? Gênesis capítulo 1, versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, Deus chama a luz dia. Deus chama a parte clara de dia. Depois, ele chama as trevas a parte escura de noite. Aí diz assim, houve tarde e manhã o primeiro dia. No caso aqui, a palavra tarde se refere ao entardecer, ou seja, o pôr do sol, o momento ali, o horário do pôr do sol. E amanhã é o amanhecer, é o nascer do sol, é o começo da parte clara. Então, o que o texto está dizendo é, chamou Deus a luz dia. Então, Deus deu para a parte clara o nome de dia. E as trevas, a parte escura, ele chamou de noite, deu o nome de noite para a parte escura. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve um entardecer, houve um amanhecer o primeiro dia, ou seja, um ciclo de 24 horas o dia completo. Então, não existe nenhuma exceção para a regra tarde e manhã simbolizar ou significar sacrifício. Não. Porém, a gente encontra a mesma expressão Erev Boker, tarde e manhã, tal qual em Daniel 8,14, em Gênesis 1,5, que tem uma ligação ou a entrena de dia. Vamos dizer assim, a sequência, essa sequência, primeiro tarde e depois manhã, que aparece em Daniel 8,14, também em Daniel 8,26, essa sequência, tarde e manhã, ela aparece aqui em Gênesis para se referir a um dia completo. Então, nós teremos ali 2.300 dias. Dias. Isso é inquestionável. Os que querem dizer que são sacrifício da manhã e da tarde, eles não têm fundamento, eles não têm um texto. É zero. É zero. Não há nenhum texto nesse sentido. Agora, eu quero dizer algo mais. A pergunta também é, mas esse período é mesmo simbólico? Ele representa 2.300 anos? Sim. E sabem por quê? É algo que a gente não tem como aprofundar agora, Tiago, mas a gente pode já falar de maneira superficial. Sim, para os nossos espectadores que estão acompanhando aí os vídeos. Na Bíblia, quando a gente examina a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos períodos longos literais, períodos longos de dias que ultrapassem a unidade de 40 dias dados em dias. A gente até encontra períodos longos. Mas em outras unidades. Quando excede a 40 dias, se, por exemplo, for de 60 dias, dois meses, 90 dias, três meses, um ano, dois anos, cinco anos, sempre que o período cresce muito, eles mudam, os autores bíblicos mudam a unidade para uma unidade que abarca uma quantidade maior de dias. só que em Daniel, também em Apocalipse, nós temos 1260 dias, 1290 dias, 1335, 1335 dias, 2300 tardes e manhãs, nós temos períodos longos, esses períodos, mais longos que 40 dias, também dados em dias. Em dias. Isso é indicativo de que esses períodos devem ser tratados de maneira diferente. E aí, quando a gente vai aqui para o livro de Ezequiel, Tiago, isso aqui é muito importante, quando a gente vai para o livro de Ezequiel, nós encontramos períodos longos, períodos que excedem a quantidade de 30 dias, de 40 dias, mas vejam o que acontece. Vamos ver esse texto? Olha aqui, Ezequiel capítulo 4, vamos ver aqui do verso 4 até o verso 7, Ezequiel capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, você tem aí, pode ler para a gente? Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levará sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei cada dia por um ano. Muito bem. Então, veja o que acontece aqui. O profeta Ezequiel recebeu uma ordem de Deus de ele se deitar sobre o seu lado esquerdo durante o tempo da iniquidade da casa de Israel e depois se deitar sobre o seu lado direito para representar o tempo da iniquidade da casa de Judá. Ele deveria se deitar sobre o seu lado esquerdo por 390 dias e sobre o seu lado direito por 40 dias. O maior tempo em que ele deveria ficar deitado sobre o lado esquerdo é porque a apostasia das tribos do norte foi muito maior do que a das tribos do sul, porque as tribos de Benjamim e Judá ficaram mais conectadas a Jerusalém, ao templo e houve reis que foram piedosos em Judá. Mas em Israel não houve nenhum rei piedoso. Todos se desviaram, todos caíram na idolatria em maior ou menor grau. E ele fala aqui 390 dias seria o tempo em que Ezequiel deveria se deitar sobre o lado esquerdo e 40 dias sobre o lado direito. E é dito, 40 dias te dei cada dia por um, cada dia representando um ano. Ou seja, esses 40 dias representavam 40 anos e esses 390 dias representavam 390 anos. ou seja, o outro lugar aqui onde nós temos um período de dias superior a 40, 390 no caso, ele tem um indicativo aqui de que cada dia vale um ano. Exatamente, o texto é expresso. Então, as profecias de Daniel e Apocalipse elas são altamente simbólicas e esses dias não podem ser considerados literais. Eles estão em contextos altamente simbólicos e devem ser considerados simbólicos. por isso, 2.300 tardes e manhã são 2.300 dias, mas não dias literais, são dias simbólicos representando 2.300 anos. Exatamente isso. Henderson, eu tenho um último tópico e eu gostaria de colocá-lo aí na tela. É o seguinte, se o movimento milerita estava sendo guiado por Deus, por que ele permitiu que se enganassem e sofressem um desapontamento? Todos os que seguem a Jesus não necessariamente vão prosperar, tudo vai dar certo? Porque alguns críticos dizem que o adventismo surgiu de um erro. Então, não poderia uma religião, um movimento guiado por Deus surgir de um erro. Deveria surgir de um acerto. Então, como responder a essa objeção? Antes de responder a essa questão, Tiago, eu gostaria também de dizer algo que é demais lembrar. Alguns críticos do adventismo dizem que os adventistas do sétimo dia marcaram várias datas para a volta de Jesus. E isso não é verdade. A igreja adventista do sétimo dia nunca marcou data para a volta de Jesus. Os adventistas do sétimo dia como corpo organizado nunca marcaram data para a volta de Jesus. Quando nós falamos da expectativa em torno da data de 1844, essa expectativa foi necessária, foi importante, mas naquele momento a igreja adventista do sétimo dia não existia. Não existiam adventistas do sétimo dia naquele momento. Guilherme Miller ou William Miller, ele era um batista. Ele, um homem sincero, um homem piedoso, estudando a Bíblia encontrou as profecias bíblicas, em especial as de Daniel e Apocalipse. Encontrou os períodos proféticos das escrituras e fazendo os cálculos chegou a data de 1844. Primeiramente, ele chegou ao ano de 1843 e depois o cálculo foi aperfeiçoado e chegou a data de 1844. E aí, vários crentes, vários cristãos de diferentes denominações se uniram a ele quando ele começou a pregar sobre a breve volta de Jesus, sobre o milênio, sobre os sinais da volta de Jesus, sobre as profecias bíblicas. Eram cristãos batistas, muitos batistas, muitos metodistas. Conexão cristã. É, Conexão cristã era de linha batista, né? Mas também presbiterianos, congregacionais, pessoas de diferentes denominações passaram a apoiar os ardos esforços de William Miller, de Guilherme Miller. Então, isso foi um movimento muito bonito de reavivamento espiritual de uma reforma profunda. Então, isso precisa ser dito em primeiro lugar. Eles pregaram que em 1844 viria o juízo e com o juízo haveria a purificação do santuário e nesse sentido eles não erraram. Porque 1844 seria o início da purificação do santuário, seria o início do juízo. O problema é o que eles entenderam como juízo. Eles entenderam como juízo a volta de Jesus. Eles acharam que o juízo era pós-advento. É. Jesus voltava e depois julgaria. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Bem, mas a pergunta permanece. Se esse movimento do segundo advento liderado por Guilherme Miller estava realmente sendo guiado por Deus, Tiago me questionou, por que Deus permitiu que eles se enganassem e sofressem o grande desapontamento de 1844? E aqui eu quero lembrar, lembrar você, querido espectador, que esse não foi o primeiro grande desapontamento da história. O primeiro desapontamento tinha acontecido séculos antes. O desapontamento da cruz. Jesus falou para os seus discípulos algumas vezes, isso está nos evangelhos, que ele precisava ir para Jerusalém e lá ele seria preso, seria entregue nas mãos dos romanos e ele sofreria muitas coisas da parte dos sacerdotes e dos escribas. Ele disse isso e que ele seria crucificado e depois ressuscitaria. Ele avisou, mas os discípulos não conseguiram entender. Por que os discípulos não conseguiram entender? Por causa das falsas expectativas. Que é um paralelo das falsas expectativas do grupo de Guilherme Miller. Exatamente. Nós podemos traçar esse paralelo. Então, quando eu digo que o adventismo nasceu de um erro, muito pior foi o cristianismo ter nascido de um erro ainda maior. Exatamente. Porque os judeus do primeiro século, na verdade até hoje, eles esperavam um messias que fosse um rei, um conquistador que acabaria com a corrupção em Jerusalém, que derrotaria o Império Romano, que libertaria Israel da opressão romana, e exaltaria o povo de Israel como a grande nação que governaria o mundo. Então, eles esperavam um messias político conquistador. Então, quando Jesus falou esse negócio de que eu tinha que ir para Jerusalém, ser preso, ser morto, eles não conseguiram captar. Pensaram que Jesus estivesse falando de maneira figurada, abstrata, com enigma. aí, quando ocorre a entrada trinfal naquele primeiro dia da semana daquela semana da crucifixão, Jesus entrou montado em um chumentinho, não é? E foi aclamado pelas multidões, principalmente pelos discípulos. Osana ao que vem em nome do Senhor. Bendito, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. É o filho de Davi que está entrando em Jerusalém. Ele vai acabar com os sacerdotes corruptos, ele vai exaltar os fiéis, ele vai exaltar Israel, vai acabar com o Império Romano, vai derrotar o Império Romano, vai libertar Israel do julgo romano. Bem, Jesus sabia que eles estavam enganados. Mas, por que que Jesus não os alertou? Jesus tinha alertado, ele já tinha falado o que haveria de acontecer, mas como eles não perceberam tudo, como os discípulos não compreenderam toda a verdade, qual foi o plano do Senhor? O plano do Senhor foi o seguinte, eu vou deixar que eles proclamem a minha entrada em Jerusalém. Por quê? Porque o que haveria de acontecer em Jerusalém naquele momento era algo especial, a morte do Filho de Deus, o sofrimento vicário e a morte expiatória de Cristo para salvar a humanidade. Então, Jesus fez o seguinte, vou deixar que eles proclamem assim mesmo, porque, pelo menos, eles vão estar chamando a atenção para o importante evento que ocorreria ali da quinta-feira no Getsemane até o domingo quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, a ressurreição gloriosa do Senhor. Então, Deus permitiu que eles proclamassem. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, sem libertar Israel do jogo romano, o desapontamento foi amargo, foi muito amargo. mas, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou e é interessante, quero chamar a atenção aqui, Tiago, para o que nós encontramos em Lucas, no Evangelho de Lucas, aqui no final do Evangelho de Lucas. Olhem só o que nós lemos aqui. Em Lucas capítulo 24, nós temos o relato dos discípulos no caminho de Emmaus. E, enquanto os discípulos, dois discípulos estavam no caminho de Emmaus, eles tinham saído de Jerusalém e estavam indo para Emmaus. Jesus se pôs a caminhar com eles. Jesus já tinha ressuscitado. E, então, Jesus perguntou sobre o que vocês estão falando aí, percebam que vocês estão compenetrados, sobre o que vocês estão falando. Já você teria como ler para nós? Lucas capítulo 24, versículos 18 a 21. Um porém chamado Cléopas respondeu, dizendo, És o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, veja aqui, Tiago, você também, espectador, olha só, querido irmão, Cléopas fala, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Uma palavra de frustração, de desapontamento, eles tinham sido desapontados, eles esperavam que Jesus manifestasse o poder para derrotar o imperador romano e suas legiões de ocupação da terra santa de Israel, mas não aconteceu isso. O Messias morreu na cruz do Calvário e eles expressam essa tristeza, esse desapontamento dizendo, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, também em 1844. Não foi por falta de informação bíblica que eles se equivocaram, porque a Bíblia já deixava claro, já estava claro nas Escrituras que a partir da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o santuário que está em operação não é o santuário da terra, é o santuário celestial. A epístola aos hebreus já deixava claro, claríssimo, que Jesus é sumo-sacerdote do santuário celestial. Apocalipse fala abundantemente do santuário celestial. Então, se as duas mil e trezentas tardes e manhãs terminavam em 1844, muito depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o santuário que poderia ser purificado seria o santuário celestial. A informação bíblica já estava clara, mas eles não compreenderam. Então, sabem o que Deus fez? Deus usou o mesmo plano que ele tinha usado com os discípulos. Permitir que o evento recebesse uma ampla divulgação. Exatamente. Exatamente isso. O evento foi divulgado e até que a mensagem não foi tão errada assim, porque eles anunciavam o juízo. Só que eles estavam compreendendo mal o que seria esse juízo. Eles entendiam esse juízo como a própria volta de Jesus. Então, o evento recebeu divulgação. Assim como a entrada de Jesus em Jerusalém recebeu divulgação, mas aí veio o desapontamento de 1844, assim como veio o desapontamento na cruz. Agora, outra coisa interessante, Tiago, da mesma forma que na manhã do primeiro dia da semana, lá no ano 31, lá no primeiro século, Jesus apareceu não para os principais discípulos, não foi aqui no caminho para a Emmaus, não foi para para André, para João, para Felipe que ele apareceu. ele aparece para dois discípulos secundários, que é nomeado, Cleopas, ou que nem é nomeado, nem temos o nome. Da mesma forma, na manhã do dia 23 de outubro de 1844, sendo aquele ainda o décimo dia do sétimo mês, o dia da expiação, quando Irã Edson estava atravessando o campo com um amigo não nomeado, possivelmente Cruzer. Ele disse que ele viu o céu se abrindo e Jesus saindo do lugar santo e entrando no santo dos santos do santuário celestial. De certa forma, nós podemos dizer que Irã Edson foi o nosso Cleopas, o Cleopas adventista. Cleopas recebeu ali a revelação de que Jesus tinha ressuscitado, porque Jesus começou a falar com Cleopas e daqui a pouco Cleopas foi prestando atenção e aí quando eles chegaram à casa e Jesus foi partir o pão, aí eles perceberam que era Jesus, mas Jesus desapareceu. Mas antes disso, ainda no caminho, Jesus falou as palavras que estão aqui registradas em Lucas capítulo 24, do verso 25 ao verso 27. Você poderia ler para nós? Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então vamos fazer aqui a recapitulação para fechar os discípulos, todos os discípulos, proclamaram a entrada de Jesus em Jerusalém. Os mileritas proclamaram a chegada do juízo. Os discípulos compreenderam mal para que Jesus estava entrando em Jerusalém. Os mileritas também compreenderam mal o que seria essa purificação do santuário, o que seria esse juízo. Os discípulos foram deixados a proclamar a si mesmo para dar publicidade ao evento que ocorreria em Jerusalém ali no ano 31. Também os mileritas deram publicidade ao que aconteceria ao final das 2300 tardes e manhãs em 1844. Os discípulos sofreram desapontamento. Os mileritas sofreram desapontamento. Mas depois os discípulos receberam a revelação de que Jesus tinha ressuscitado. E aí eles volveram sua atenção para as escrituras do Antigo Testamento. E estudando as profecias bíblicas, o salmo número 2, o salmo número 110, Isaías 53 e outras lindas profecias do Antigo Testamento aí que eles entenderam que era necessário Jesus morrer para nos salvar, para propiciar a salvação, ressuscitar, subir aos céus e ficar ali ao lado do Pai até o momento em que chegasse o tempo do segundo advento. Assim também, em 1844, Irã Edson recebeu a informação de que Jesus tinha entrado no Santíssimo. E aí poucos os primeiros adventistas do sétimo dia começaram a estudar o assunto. Irã Edson, Owen Cruiser, Franklin Hahn e depois, logo depois, José Bates, João Nevin Zandrios, Tiago White, ou James White, Ellen White e outros, mais para frente, Eurias Smith, todos eles foram estudando, estudando, e aí eles descobriram e perceberam, olha, o santuário está no céu. Não era para Jesus vir à terra para Jesus entrar no Santíssimo para purificar o santuário. Então Jesus tem que ir ao Santíssimo e ele foi, e ele está hoje no Santíssimo, purificando o santuário, está envolvido no grande juízo da casa de Deus, do povo de Deus, juízo investigativo. E em breve, ao terminar essa obra, não há mais nada a ser feito no céu. Jesus virá para buscar os fiéis que estiverem preparados para o seu segundo retorno. E só para completar, os discípulos, quando estudaram as Escrituras, entenderam várias verdades que os judeus tinham torcido e pervertido. Assim também os mileritas, esses poucos mileritas que se mantiveram firmes na fé profética, entendendo que em 1844 marcava o final das 2.300 tardes e manhãs, entenderam a doutrina do santuário, entenderam o juízo, e aí foram redescobrindo outras verdades que tinham sido obscurecidas durante séculos, como a vigência dos dez mandamentos, a santidade do sábado do quarto mandamento, o estado do homem na morte, o descanso dos mortos, o não-tormento eterno, e outras verdades mais, como por exemplo o milênio, que os santos vão passar no céu e não na terra. Outras verdades eles foram redescobrindo e depois vieram outras verdades mais, as reformas de vida, como a reforma de saúde, a modéstia cristã que eles já praticavam e outras coisas mais, e assim se formou a Igreja Adventista do sétimo dia, assim como do desapontamento da cruz surgiu a Igreja Cristã. Então, é uma história emocionante, maravilhosa, fundamentada na Palavra de Deus. Ok, nós chegamos ao final da nossa série e eu convido você a assistir as outras séries do canal. Temos uma série sobre o santuário, quando Jesus entrou no Santíssimo, temos uma série sobre os concertos, chamada Teologia das Alianças, temos o comentário de Hebreus Verso a Verso. Exatamente. E temos outras playlists aqui no canal. Você também pode conferir outros estudos com o Anderson e com o Timóteo no canal História da Profecia. Você também pode visitar o site www.editoraluzdomundo.com.br e adquirir livros e material para o seu estudo. Agora, antes de me despedir, eu chamo a sua atenção. 180 anos? Isso me entristece, porque se estamos tanto tempo aqui, não é porque Jesus está demorando lá no Santuário Celestial para examinar os livros, mas é que nós não cumprimos a nossa parte. Se os 180 anos se passaram, não há motivo para comemorarmos, não há nada para festejarmos, para ficar um ano aqui ou dois ou mais dez anos nesse planeta. Fato é que a volta de Jesus está atrasada. Mas hoje, você é chamado, eu sou chamado, o Anderson é chamado para levantarmos bem alto a bandeira ensanguentada do príncipe Emmanuel e darmos o sonido e darmos o sonido certo à trombeta, pregando a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. para isso precisamos nos preparar, nos aprofundar, fazermos jejum, oração, precisamos de um reavivamento. Unicamente por meio do Espírito Santo, poderemos concluir a obra e finalmente nos encontrarmos pessoalmente com Jesus, por ocasião da sua vida. eu fico ansioso, eu fico esperando por aquele dia em que nós poderemos nos encontrarmos com Jesus na praia de outro mar. Você possa se dedicar, que você possa empregar os seus recursos para a divulgação da verdade presente e de... A Bíblia possui muitas verdades especiais, mas o povo hoje precisa ouvir a verdade presente, que você e a sua família possam se empenhar nesse projeto, nessa empreitada. Que Deus os abençoe.